Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a Daniela Zucco e esse é o meu canal no YouTube. Zeca Pagodinho, prazer te ter aqui, Zeca. Obrigada pela entrevista. Aceitou o grisalho? Total. Eu também. Quando eu decidi criar esse canal, na verdade, para lançar a minha websérie, eu não imaginava que ele se transformaria na minha principal plataforma como jornalista. Mas aí as pessoas foram chegando, foram chegando, eu decidi criar um programa de música e literatura. Daí eu fui indicada a melhor vlogger do ano e continuei a produzir conteúdo. Essa é a Friday Night Live, minha gente. E hoje, esse canal reúne todo o meu material profissional. Entrevistas, webinários, webséries, resenhas. Esse é o admirável mundo novo das lives e da internet, enfim. John, eu não esqueço. A felicidade é uma arma quente. Assim falou o Zaratustra do Nietzsche, é um livraço. Então, se você curte cultura e comportamento e papos firmes, esse aqui é o canal pra você. Isso é Minas Gerais, rebanho de vagabundo. Esta foi uma das melhores entrevistas que me fizeram, posso dizer isso. Obrigada. Mesmo, sério. Muito bem feito. Minha querida, muito obrigado por esse espaço. Você é iluminada. Alguém inteligente e modesta o bastante pra deixar a conversa fluir. Foi um prazer. Vamos marcar nossa próxima live, por favor. All you need is love. Aí a gente volta imediatamente pra John Lennon. Gostou? Então se inscreve, vai. Porque tem muito mais esperando por nós em 2021. Obrigada, gente, pelo dia em dia. Beijo pra todo mundo. Mas a Dani merece. Beijo. 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 Beijo.